A tia chegou! A tia chegou! A tia chegou! Vai, bota mais música aí, hein? Bota mais música! Acabou de chegar! Bota as três músicas aí, hein? Cara, gente, vamos agora voltar à aula. Bota mais umas sete músicas aí, hein? Gente, tia, quando você está fazendo a entanação, né? É, olha a cara dela. Não, tia, a gente estava botando música, vira, gente. Ah, é? Está bom a música, né? Pois, tá bom. Pois, agora, no recreio, ó. A música bem levezinha, né? Bem levezinha. Vamos lá, deixa para o próximo intervalinho. Outro intervalo aí vocês escutam um pouquinho, tá bom? Gente, então, presta atenção. A tia Maísa vai explicar, depois a gente vai marcar algumas coisas importantes no nosso livro. É, gente, tem barulho aí. Eu estou ouvindo a música e caindo o anjo. Pronto? Olha, a criança falando. Pronto. Ó, gente, pois vamos lá. Primeiro reinado. Gustavo, não é aí, não. Tem a fala de uma criança. É um menino grita, né, mano? Está incomodando já. Então, veja bem, gente. O primeiro reinado é a fase da história do Brasil, que vai da independência até a abdicação de Dom Pedro I. Bem, vamos começar a falar sobre o problema da independência. Gente, o 7 de setembro não resolveu, de fato, esse problema da independência do Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I, ele teve algumas dificuldades no início, certo? Tanto quando o pai dele foi embora, como depois da proclamação da independência. Por quê? Algumas províncias que estavam do lado dele, acataram de imediato a independência do Brasil. Como São Paulo, Minas Gerais. Foi tranquilo. Agora, gente, naquelas províncias em que havia muitos portugueses que eram contra a independência do Brasil, e também essas províncias, elas não queriam aceitar Dom Pedro I como imperador do Brasil. Que províncias eram essas? Que tinha muitos portugueses a favor de Portugal, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Cisplatina. A Cisplatina, gente, Cisplatina era uma província que, antigamente, pertencia ao Brasil. Ela ficava após o Rio Grande do Sul. Por exemplo, no nosso mapa, lá embaixo é o Rio Grande do Sul. A Cisplatina ficava aqui, depois do Rio Grande do Sul. Que pertencia, antigamente, ao Brasil. Só que, agora, ela não pertence mais ao Brasil. Esse território pertence ao Uruguaio, tá certo? Então, isso aqui não pertence mais ao território brasileiro. Mas, na época, pertencia. Então, nessas províncias, gente, Dom Pedro I, ele teve problemas. Porque as pessoas não queriam aceitar a sua autoridade. Ele não queria aceitar o fato do Brasil ter se tornado independente de Portugal. Então, gente, Dom Pedro I, ele teve que enviar por terra e por mar forças para combater os revoltosos dessas províncias. Foram as chamadas guerras da independência. Essa guerra que se travou entre o governo e essas províncias, durou mais de um ano, quando, finalmente, Dom Pedro I conseguiu consolidar a nossa independência e a sua autoridade. Tá certo? Ele conseguiu acalmar os ânimos e as pessoas viram que tinham, sim, que aceitar Dom Pedro como imperador do Brasil e que o Brasil estava independente de Portugal. Outro episódio importante que aconteceu no primeiro reinado, gente, foi a Assembleia Constituinte. Veja bem, reuniu-se no Rio de Janeiro um grupo de políticos, certo? Um grupo de deputados que foram eleitos através de uma eleição, foi feita uma eleição. Eles foram escolhidos para representar o povo para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Ou Carta Magna, como é chamada. Gente, alguém sabe me dizer o que é uma Constituição? Porque, por exemplo, cada país tem a sua Constituição. O Brasil tem, a Argentina tem, os Estados Unidos tem, o Canadá tem, enfim, todos os países têm sua Constituição. Gente, Constituição é um conjunto de leis que vai vigorar no país como um todo. É onde lá está estabelecido, gente, tudo, vamos dizer assim, o que está dentro ou não da lei. Está lá na Constituição. Por exemplo, quem faz o curso de Direito trabalha muito em cima da Constituição brasileira. Ela também é chamada de Carta Magna. Que é isso, Tia Maísa? Carta Magna. Carta Maior. Então, são as leis que vigoram em todo o Brasil. Nós não tínhamos ainda uma Constituição, não. Então, aqui foi reunido, esses deputados, para elaborar a nossa primeira Constituição. Um dos membros, por sinal, gente, era até o amigo de Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva. O irmão dele também. Foi os deputados e outros. Eleitos, José Rezende. A gente vai ler os deputados que foram eleitos para elaborar essa Constituição. Pois bem, no dia que foi iniciado, que iniciar o trabalho, que eles iam começar a trabalhar, elaborar essas leis, Dom Pedro I, ele fez um discurso de abertura. Ele exaltou a importância dos trabalhos que iriam ser feitos. E, gente, ele deixou bem claro que ele só aceitaria essas leis, essa Constituição, se fossem dignas do Brasil e dele. Opa! O que é que ele quis dizer com isso? Que ele não iria aceitar nenhuma lei que fosse contrária à vontade dele. Gente, é que Dom Pedro I, ele era centralizador. Ele queria centralizar os poderes, ó, nas mãos dele. Monarquia tem isso. Geralmente, um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz, eles têm essa mania de querer concentrar o poder. De não querer distribuir as coisas. Então, ele deixou claro que ele não iria aceitar nada que fosse contra a vontade dele. E aí? E aí, gente, que esse foi um estopim para uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador. Inclusive, até os irmãos Andrada passaram para a oposição. Não estavam mais apoiando o imperador, não. Eles ficaram tristes, decepcionados com isso. Eles queriam limitar um pouco os poderes do imperador. E Dom Pedro I não aceitava isso. Aí, gente, o que foi que aconteceu? Dom Pedro I, seis meses depois, dissolveu, mandou fechar a Assembleia Constituinte. E aí, ele não fez uma nova eleição para escolher outra Assembleia, não. Ele convocou um conselho de Estado. O que é isso, Tia Maís? Ele convocou algumas pessoas para elaborar a nossa primeira Constituição. Gente, a nossa primeira Constituição, ela durou 65 anos. Houve tanto de tempo. E durante esse tempo, houve apenas algumas modificações nela. E essa primeira Constituição, ela foi outorgada. Preste atenção. O que é que quer dizer outorgada? É que ela foi imposta ao povo. Ela não foi feita com a consulta popular. Não, ela foi feita de acordo com a vontade do imperador Dom Pedro I. E quais eram os principais tópicos dessa Constituição? Primeiro, gente, o voto seria censitário. O que é isso, Tia Maísa? Censitário? Era baseado, gente, numa quantia em dinheiro. Só podia votar ou concorrer à eleição quem fosse rico, quem tivesse dinheiro. Quem não poderia votar? Mulheres, homens pobres, ex-escravos e escravizados. Nenhum desses poderiam votar. Quem poderia votar, então? Os homens ricos com mais de 25 anos. Outro tópico, a religião oficial do Brasil seria a religião católica. Outra coisa, gente, as províncias que hoje nós chamamos de Estado seriam governadas por presidentes que hoje nós chamamos de governadores. e esses presidentes das províncias seriam escolhidos por Dom Pedro I. Não era o povo que ia escolher, não, que ia votar, não. Falando em votação, gente, o voto não seria secreto. Tipo, quando você fosse na sessão votar, você tinha que declarar seu voto para o mesário. Todo mundo ali iria escutar em quem você ia votar. Então, o voto não era secreto. E o principal, o Brasil teria quatro poderes. Legislativo, executivo, judiciário e moderador. Gente, o que causou a confusão entre os deputados e o imperador foi esse tal poder moderador. O poder moderador era o poder exclusivo de Dom Pedro I. Com esse poder, ele podia intervir em qualquer um desses poderes aqui. Ele poderia mandar no legislativo, ele poderia mandar no executivo, ele poderia mandar no judiciário. Ele centralizava todo o poder do Brasil através desse poder moderador, que era exclusivo dele. Era isso que os deputados não queriam. Eles não queriam a existência desse poder. E Dom Pedro I bateu o pé e disse que não abria mão desse poder. Vamos revisar aqui, gente. Hoje em dia, no Brasil, nós temos três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Bom, o poder legislativo é aquele que faz as leis. Então, na época, existia a Câmara, e hoje também ainda existe, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os deputados, eles são eleitos para um mandato de quatro anos e os senadores são vitalícios. Ou seja, uma vez eleito, eles trabalham até morrer ou se abdicar do seu cargo, da sua função. O poder executivo é o poder de executar leis. Então, no caso, Dom Pedro I, ele tinha também esse poder, era o poder dele também, o executivo, e contava com ministros, com pessoas da confiança dele. E o poder judiciário é o poder que, como é que a gente diz, fiscalizava o cumprimento das leis. Era formado pelos juízes, então tinha a função de fiscalizar o cumprimento das leis. E o poder moderador, esse vocês já entenderam, era exclusivo de Dom Pedro I. Através desse poder, ele podia mandar em tudo, em todos os outros poderes. Olha como ele era autoritário, né? Outro episódio importante que aconteceu no primeiro reinado, gente, foi a confederação do Equador. Preste atenção. Primeiro, a maneira como Dom Pedro I acabou com a Assembleia Constituinte, simplesmente porque desagradou ele, ele acabou com a Assembleia Constituinte. Essa questão dele querer concentrar os poderes em suas mãos, gente, isso gerou um grande descontentamento popular. O povo brasileiro não estava feliz com Dom Pedro I. E a primeira província que se revoltou foi Pernambuco. Porque aconteceu um episódio lá, gente, que foi o seguinte. Dom Pedro I indicou um presidente, que hoje nós chamamos de governador, para administrar a província de Pernambuco. Certo? Pois bem. Só que essa pessoa que ele nomeou para ser o presidente lá de Pernambuco, as pessoas não gostavam dele, não concordaram. Os pernambucanos não aceitaram essa indicação. E estavam começando a criar um movimento lá contra essa indicação. Aí Dom Pedro I soube disso, mandou uma esquadra para lá, o navegador, o comandante John Taylor, ele foi para o Pernambuco, já estava chegando em Recife, com essa esquadra, levando homens para impor a autoridade de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro resolveu recuar, não, volta, 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 vamos acabar com isso, pensando bem, eu vou nomear um novo presidente para Pernambuco. Vou indicar outra pessoa. Pois, gente, quando a população pensou que as coisas iriam se ajeitar, que Dom Pedro I realmente ia mandar um novo presidente para lá, pois não é que Dom Pedro I voltou atrás? Ele recuou na decisão. Diz, quer saber de uma coisa? Quem vai ser o presidente é quem eu indiquei primeiro. Volta a esquadra, cerca Recife, acaba com esse movimento que eles estão querendo fazer lá. Gente, Dom Pedro I foi considerado o traidor dos pernambucanos. Ele prometeu uma coisa e depois ele voltou atrás. Confederação do Equador era o nome da república que os pernambucanos queriam estabelecer lá, porque eles queriam que, pelo menos o estado de Pernambuco, gente, não tivesse mais o governo de Dom Pedro I, do imperador. que iria agora uma república onde um presidente escolhido pelo povo administra o país. Por pouco tempo, eles até conseguiram isso lá em Pernambuco, mas as forças do governo logo acabaram com o movimento. Só reforçando aqui para vocês, que a confederação do Equador começou em Pernambuco, mas depois se estendeu para Paraíba, PB, gente, é o Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, essas quatro províncias, elas se uniram para combater Dom Pedro I. Só que, claro que as forças do governo, né, gente, conseguiram abafar o movimento. Os líderes foram presos, foram condenados à forca e, entre eles, Frei Caneca, gente. Frei Caneca, ele foi um dos principais líderes, ele foi condenado à forca, só que ninguém quis servir de carrasco dele. Cortar a cabeça dele? Aí, o que é que aconteceu? Ele foi fuzilado. Alguém sabe dizer o que é ser fuzilado? É ser atirado. Atirar, isso. É alguém atirar, né, matar outra pessoa com bala. Exatamente. Então, ele foi fuzilado. Gente, agora vocês imaginem, o povo já estava descontente com Dom Pedro I, por causa do autoritarismo dele, do episódio da Assembleia Constituinte. Então, com mais essa, a maneira violenta como ele acabou com a confederação do Equador fez com que o descontentamento popular aumentasse ainda mais. E detalhe, até ameaças de morte ele estava sofrendo, ele passou a sofrer. Então, diante de tanta pressão, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831 e deixou o governo para o seu filho mais velho, Pedro de Alcântara. Só que tinha um detalhe, Pedro de Alcântara só tinha 5 anos de idade, era o filho dele mais velho. 5 anos de idade, gente. Claro que era uma criança, não podia governar. Não podia governar. Como é que uma criança não vai governar? Pois é. Então, o que foi que aconteceu? Dom Pedro, antes de ir para Portugal, voltar para Portugal, ele deixou um decreto onde ele determinava que o seu amigo José Bonifácio, que era a pessoa que ele confiava, embora eles tivessem se desentendido por conta da Assembleia, mas era a pessoa de confiança dele, ele deixou José Bonifácio para ser o tutor dos seus filhos que ficariam no Brasil. Então, José Bonifácio seria o responsável pelos filhos de Dom Pedro. E no caso, Pedro de Alcântara só podia assumir o governo quando ele chegasse à sua maioridade, atingisse a maioridade. Estou aqui. Então, a gente vai ver, está certo? Nas próximas aulas, na verdade, no próximo mês, a gente vai ver como foi que o Brasil ficou sendo administrado até Pedro de Alcântara atingir a sua maioridade. Então, esse vai ser o próximo assunto da nossa outra atividade avaliativa. Vai ser a continuação disso. Agora, a tia gostaria que vocês abrissem um livro de história na página 208. Vamos marcar algumas coisas importantes, tá? Página 208. Primeiro reinado. Ó, gente, primeira coisa importante, esse primeiro parágrafo, vocês podem sublinhar. Denominamos primeiro reinado, a fase da história do Brasil, que vai da proclamação da independência, pode sublinhar a data para vocês se situarem, 7 de setembro de 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831. Bom, outra coisa importante, no segundo parágrafo, segunda linha, sublinhe. Em algumas províncias, como São Paulo e Minas Gerais, a adesão ao novo governo foi praticamente imediata. Outra, outras cujas juntas governamentais eram dominadas por portugueses, não aceitaram a separação entre Brasil e Portugal, e se revoltaram contra o imperador. Localizaram? Sim. Aí sublinhem quais foram essas províncias no final desse parágrafo do segundo. Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Xplatina. Pronto? Sim. Outra coisa importante, no último parágrafo, marquem. Para afirmar sua autoridade como imperador de todo o Brasil, Dom Pedro I teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar que entraram em combate com os revoltosos. Guerras da independência, como são conhecidas essas lutas. Até lutas. Pronto, gente? Sim. Sim. Agora, outra coisa importante, gente, na página 209, Assembleia Constituinte. Esse primeiro parágrafo, ele é muito importante, eu gostaria que vocês marcassem ele, só não precisa a data. A tia vai ler, mas não precisa sublinhar a data. Em trans de maio de 1823, aí você pode marcar, reuniu-se no Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte que tinha por incumbência elaborar a primeira Constituição do Brasil. Não tem bem aí a palavra Constituição? Sim. Coloquem uma setinha para cima, lá para cima, e escrevam o que é Constituição. A tia Maísa vai ditar. Onde tem Constituição, você faz uma setinha lá para cima. Faz uma setinha aqui, gente, apontando para cima. E aí a tia Maísa, aí você escreve aqui, onde inclusive tem até a tia Maísa escreveu aqui. Cadê, gente? Aqui, a tia vai ditar. Então, o que é Constituição? Escreva. Conjunto, Conjunto de leis, Conjunto de leis que vigoram no país, com P maiúsculo. Eu não estou achando não, tia. Conjunto de leis que vigoram no país. É porque você não está acompanhando a leitura. Conjunto de leis que vigoram no país. Gente, nós estamos na página 209. A gente está no primeiro parágrafo. A tia Maísa já leu. Reuniu-se no Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte, que tinha por incumbência, elaborar a primeira Constituição do Brasil. Aí eu pedi para fazer uma setinha, mostrei na Câmara. Constituição, Conjunto de leis que vigoram no país. Colocaram? Sim. Aí, se eu perguntar quem eram as personalidades que faziam parte, vocês vão marcar aí, nesse primeiro parágrafo, quarta linha. Vamos marcar o nome das pessoas que faziam parte dessa Assembleia? José da Silva, Lisboa. José de Resende, Costa Filho. E os irmãos Andrada, Antônio Carlos e José Monifácio. Vitor Duarte, lê bem aí esse quadrinho azul, que foi o discurso que Dom Pedro I fez no dia da abertura da Assembleia Constituinte. Ok. Como imperador constitucional, e muito especialmente como detensor perpétuo deste império, disse ao povo, no dia 1º de dezembro, em que fui coroado e sagrado, que a minha espada defenderia a pátria, defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Quer dizer, tudo dele, gente, tinha que ser digno. Além de ser digno do Brasil, tinha que ser digno o quê? Dele. Ele queria dizer que nada que fosse feito que desagradasse a ele, ele iria concordar. Então, vocês sublinem aí, embaixo desse quadrinho azul. Essas palavras marcaram o início de uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador. Gente, por favor, cooperem. Essas palavras marcaram o início de uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador, o que levou à dissolução da Assembleia seis meses mais tarde. E bem aí, no último parágrafo, vocês marquem Último parágrafo, quarta linha. O que aconteceu? Um dos principais pontos de atrito entre a Assembleia e o imperador era uma limitação aos poderes de Dom Pedro I, pretendida pelos deputados e não aceita pelo monarca. Ok, gente? Ok. Página 210. Quarto parágrafo. Contem aí. Quarto parágrafo. Como o seu governo era centralizador, ou seja, o imperador é quem dava as ordens, ele determinou o fechamento da Assembleia. Marcaram o quarto parágrafo? Sim. Marina, lê bem aí onde diz, para essa primeira Constituição do Brasil, lê bem aí. para essa primeira Constituição do Brasil, só os deputados e senadores eram eleitos. Deveriam comprovar rendimentos altos. Apenas 3% da população votava. Ela vigorou durante 65 anos, tendo sofrido, nesse período, algumas modificações. está bom, Marina. Está ok. Marquem aí. Diga, gente. Tia, você pode, por favor, repetir a última parte? Não, não... Gente, olha, vocês marquem aí. Ela vigorou durante 65 anos, tendo sofrido, nesse período, algumas modificações. Eu mandei sublinhar na página 210. Eita, Vitor, Policarpo, meu amor, você está fazendo muito barulho. Você acalma aí, por favor. Ó, gente, na página 210, quarto parágrafo, é para marcar como o seu governo era centralizador, ou seja, o imperador é quem dava as ordens, ele determinou o fechamento da Assembleia. Aí, depois disso, a gente vai marcar esse parágrafo que Marina acabou de ler, você vai marcar que essa Constituição, ela vigorou durante 65 anos, tendo sofrido, nesse período, algumas modificações. Outra coisa importante, marquem, antes desse quadro, o imperador, em 1824, outorgou essa Constituição, que se caracterizava por estabelecer que, sublinhem, e bem aí onde tem outorgou, coloca uma setinha, bota, impôs, IMPOS, acento circunflexo no O, outorgou, quer dizer, impôs. Aí, vocês vão sublinhar, vamos aos tópicos, gente, isso aqui, com certeza, é questão de prova. Marquem, o voto seria censitário, vocês já entenderam, censitário, era porque era baseado numa renda, mas só precisa marcar, o voto seria censitário, outro, só podiam votar os homens com mais de 25 anos e que fossem livres, quer dizer, não podiam ser escravos, a religião oficial do Brasil seria católica, outra coisa, o voto não seria secreto, outro, eram excluídos do direito de votar as mulheres, as pessoas escravizadas, os ex-escravizados e os homens pobres. Outra coisa, a divisão do Brasil seria em províncias e o governo seria constituído de quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Agora vamos para a página 211. 211. Vamos examinar mais detalhadamente esses poderes. Gente, vocês marquem aí, página 211. Poder legislativo, vocês marquem, era formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, aí vocês marquem no finalzinho desse parágrafo, tinha a função de fazer as leis. Marcaram? Sim. Executivo, pode sublinhar todo, era formado pelo Imperador e pelos seus ministros, sua finalidade era executar as leis. Judiciário, era formado pelos juízes, tinha a função de garantir o cumprimento das leis. e um moderador era exercido pelo Imperador, podia interferir nos outros poderes e essa atribuição dava a Dom Pedro I poderes absolutistas. Ok, gente? Ok. Agora, a Confederação do Equador, o que é que é importante vocês saberem? Vamos para o terceiro parágrafo. Gente, é porque infelizmente não dá para a gente ler tudo, então a tia vai pelo menos dizer, porque de tarde vocês vão ler com calma tudo e prestar atenção no que vocês estão sublinhando. Terceiro parágrafo, podem marcar. A revolta, que foi a Confederação do Equador, teve início quando o Imperador designou Francisco Paz Barreto para presidente da província. O novo presidente não foi aceito pelos pernambucanos. Maria Antônia. Ok, gente? Ok. Página 212. Ó, essa página 212 é o segundo parágrafo aí que tem Confederação do Equador. A tia vai lendo e vocês vão sublinhando. Confederação do Equador foi o nome escolhido pelos revoltosos para a república que pretendiam estabelecer. Adotaram o lema religião, ó o lema dele, gente, religião, independência, união e liberdade. A revolta teve início em Pernambuco, estendendo-se a Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. Aí, a tia gostaria que vocês fossem bem aí para esse parágrafo. Pule um parágrafo no outro, ó. Pode marcar. A revolta foi sufocada também nas outras províncias. A repressão ao movimento foi violentíssima. Na outra linha, a data não precisa. Começa assim, em 13 de janeiro de 1825, aí vocês marquem, foi fuzilado Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca, um dos principais nomes da confederação. Então, o principal nome da confederação, gente, foi Frei Caneca. Você pode só botar Frei Caneca. O último parágrafo foi antes da abdicação do imperador. Marquem, o final trágico da confederação do Equador contribuiu para o descontentamento popular com relação a Dom Pedro I e foi um dos fatores que motivaram a abdicação do primeiro imperador do Brasil. Agora, a abdicação do imperador. o Gente, vocês marquem aí que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono. Mediante a intensa pode marcar pressão e ameaça de morte, deixando-o para seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, então, com 5 anos de idade e partiu para Portugal. Pode sublinhar. Aí, no outro parágrafo, segunda linha, lá no finalzinho, por meio, aliás, bem no meio, por meio de um decreto, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor, ou seja, responsável de seus filhos que ficariam no Brasil. Pronto, gente, agora vocês vão responder páginas 213 e 214. A 214 é só de marcar, é rapidinho, tá? depois vamos responder 213 e 214. A tia vai marcar 10 minutinhos, viu, gente? até porque tá tudo marcado, é só você localizar a resposta. in askete 163 e 124 e 215 e 216 e 213 Tchau. Pessoal, lembrar, enquanto vocês estão respondendo, que amanhã a gente vai começar as apresentações dos trabalhos, tá certo? Então, quem puder amanhã já vai começar a apresentar o que você vai escolher, se é uma lenda, se são as ervas medicinais, se são provérbios, ou trava-línguas, ou o que mais, gente, brinquedos e brincadeiras populares, e sempre que possível mostrem gravuras. E você pode ler, gente, você pode ler o que você vai apresentar, não tem problema nenhum. A lenda não precisa contar o pé da letra, não, você faz um resumo. Como é, tal lenda, fala de quê, aí você vai resumir pra gente. Tudo isso aqui é um trabalho todo de pesquisa, vocês encontram tudo na internet, então não tem nem desculpa. Gente, é valendo um ponto, é muito importante. Aí, essa semana, nós vamos apresentar segunda e terça, ou quarta e quinta, e na próxima semana, segunda e terça, e aí encerrou. Quem apresentou, apresentou, viu? Então, é bom organizar. Se eu notar que amanhã quase ninguém apresentou, eu já vou fazer um sorteio pra ver quem vai apresentar na quinta, na segunda e na terça. Porque, senão, não vai dar tempo. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Amanhã. Quarta e quinta. Amanhã. É bom organizar. Ai, gente, esse trabalho sobre o folclore, ele é valendo um ponto, porque esse mês, a gente não tá mais recebendo os deveres, né? Alguns pais pediram pra que vocês ficassem com os deveres pra ser fonte de estudo. E aí, vocês fazem a correção aqui, né? Todos os dias, então, ótimo. Então, a gente vai voltar pros trabalhos. Aí, esse mês, a gente vai usar o folclore como tema pro nosso trabalho. Vocês, na verdade, vocês vão apenas ler o que você vai escolher pra apresentar, tá certo? Tia Maísa, mas eu podia fazer um cartaz? Pode, quem quiser pode fazer em forma de cartaz. Ou simplesmente, como eu disse, a lenda, você imprime a foto da lenda que você quer falar sobre ela. As ervas medicinais, você mostra alguns sachezinhos. Erva doce, erva cidreira, bold, aí diz pra que que serve. E muitos outros. Tia Maísa, mas aqui em casa só tem dois tipos. Ok, você mostra os dois tipos e pra que serve. E pesquise outros. Mesmo que não tenha a ervazinha, não tem problema. Mas você diz, por exemplo, chá de canela é bom pra isso, isso, isso. Chá de limão. Aí você vai citar. Brinquedos e brincadeiras. É importante você imprimir o desenho, por exemplo, do brinquedo. A dedicação do... Vamos lá. E citar. Comidas típicas. A mesma coisa. Oi. E quem perdeu a explicação da senhora? Que explicação? Tem a live. Ontem. Eu não tô explicando de novo. Acabei de explicar de novo. A tia não tá explicando o trabalho de novo? Não. Então. Tô acabando de falar tudo que eu falei ontem. Aí a gente vai começar as apresentações amanhã. Amanhã, quinta, segunda e terça. Sexta não vai dar tempo. Então amanhã, quinta, segunda e terça. É valendo um ponto. Olha, gente, não tem outro dia pra apresentar porque as provas já vão começar. Tá certo? Então vai ser... A gente vai utilizar esses dias pra apresentar o trabalho. Assim, a tia Maísa não vai obrigar. Não é obrigatório fazer. Mas também quem fizer vai ganhar um ponto. Quem não fizer não ganha nada. Eu não vou tirar, mas também não ganha. Mas é importante fazer, gente. Não é só por causa do ponto. É porque folclore é importante. É cultura, é os costumes, é as práticas. Que a gente precisa saber. Nosso país. Tia, eu quero fazer, mas talvez não dê pra fazer. Porque eu preciso do meu pai pra imprimir aqui o negócio. Aham. Aí tem amanhã. Tem quinta. Aí assim, quinta-feira. Dependendo da quantidade de alunos. O meu pai só sai da tarde. Dependendo da quantidade de alunos que apresentarem na segunda e na quarta e na quinta. Eu já vou na quinta-feira fazer o sorteio pra dizer quem vai apresentar na segunda e quem vai apresentar na terça. Então, gente, quem puder, já apresente amanhã. Vamos começar logo amanhã. É só ler. Você lê. Você mostra na câmera. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar. Tia, terminou. Ó, pois é. Aqui tá faltando cinco minutinhos e a tia começa a correção. Terminou, tia. Ok. Vamos já já corrigir. Terminou. Uh-huh. Aham. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apesar da Silva, Lisboa, Apesar de razão de Passacolho, 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 A abdicação de Passacolho, Apesar de Passacolho, Vírgula, Terceiro, Quem fez parte da Assembleia Constituinte? José da Silva, José de Resende, Costa, E os irmãos Andrada, Tudo com A, viu? Andrada, Antônio Carlos e José Bonifácio, Antônio Carlos e José Bonifácio, Pessoal, Copiem as respostas direitos, Qual era o objetivo dessa Assembleia? Elaborar a primeira Constituição do Brasil. Muito bem, Era elaborar a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil. Agora, Em 1824, O imperador otorgou a Constituição. O que ela estabeleceu? Gente, Só podiam votar os homens. Os tópicos, Está lá na página 210. Aquele quadro. São vários. Só podiam votar os homens Com mais de 25 anos E fossem livres. A religião oficial do Brasil Seria católica. O voto Não seria secreto. Eram excluídos Eram excluídos Eram excluídos do direito De votar as mulheres. Não era só as mulheres, não. Quem mais? Os homens pobres. Os ex-escravos. Os escravizados. As pessoas escravizadas. Os ex-escravos e os homens pobres. Eu não citei todos. Não. Todos não. Porque nem dá. Cita alguns. Católica. O voto não seria secreto. Como? A gente cita alguns. E bota etc. Está lá na página 210, gente. E o governo seria constituído De quatro poderes. Vou botar essas quatro aqui. De quatro poderes. Ó, gente. Está na página 210. Página 210. Sexta questão. Marque com um X as afirmativas corretas. Todas as províncias do Brasil aceitaram E apoiaram a independência do Brasil? Não. Não. A gente viu que várias províncias, né? Pará, Bahia. Que mais? Cisplatina. Pernambuco. Pará, Bahia, Maranhão. É assim, gente. É Bahia, Pernambuco não. Foi Bahia, Maranhão, Pará, Piauí. Cisplatina. Quem aceitou de imediato foi São Paulo e Minas Gerais. Pernambuco já entra naquele... Depois do episódio da Assembleia Constituinte, a concentração de poderes nas mãos do Imperador, aí essa revolta lá teve início, a Confederação do Equador, lá em Pernambuco. O problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação que ocorreu em 7 de setembro. Verdadeiro. Verdadeiro. Logo que Dom Pedro I foi coroado, foi totalmente aceito por todas as províncias? Falsa. Falsa. Tanto que teve as guerras de independência, né? A pacificação do país aconteceu depois de aproximadamente um ano de muita luta? Sim. Verdade, gente. Foi as guerras da independência que durou mais de um ano. Em 3 de maio de 1823, no Rio de Janeiro, reunia-se a Assembleia Constituinte... Verdadeira. Sim. Marque com um X as afirmativas corretas. Ou a afirmativa, se for só uma, né? Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro por causa de sua crescente impopularidade? Sim. Verdade. E estava tão grande que até ameaças de morte ele estava sofrendo. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro por estar cansado de governar? Não. Ah. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro por querer devolver o país a Portugal? Não. Falso. Então, só tem uma correta. Quem foi o tutor dos filhos de Dom Pedro I, gente? José Bonifácio. José Bonifácio. Até a morte de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Isso. Porque Pedro de Alcântara, vocês vão ver mais na frente, que ele vai ser coroado segundo imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Então, gente, a resposta certa é a primeira. Marque um X na primeira. Segunda. Primeira. Primeira. José Bonifácio. Até a maioridade de Pedro II, filho de Pedro I. Não foi até a morte de Dom Pedro II. Não. Não foi até a morte não. Até a maioridade de Pedro II, que é Pedro de Alcântara. Ó. Dom Pedro I... O tutor dos filhos de Dom Pedro I foi José Bonifácio. Ele ficou responsável até Pedro de Alcântara completar a sua maioridade, que ele tinha só cinco anos de idade. Aí, quando ele completou a sua maioridade, aí ele também ficou responsável pelos irmãos dele, que eram mais novos do que ele. Não foi. Pronto, gente. Agora vamos pegar o livro. Quem for terminando, vai pegando o livro de religião. Ou, desculpa, de... Redação. Redação. Ó, gente, amanhã nós teremos aula de matemática de novo. Vamos usar o livro de português e o livro de empreendedorismo, viu? Então, amanhã vai ter aula de matemática, português e empreendedorismo. Vamos lá. Ah, gente. Obrigado. Gente, e hoje, enquanto vocês vão pegando aí, hoje é o dia do estudante, né? Ontem a gente comentou sobre isso. 11 de agosto, dia do estudante. Alguns de vocês sabem me dizer por que é que o dia 11 de agosto é considerado o dia do estudante? Não sei. Ninguém sabe? Nenhum curiosidade a minha? Não. Nada, nada, nada? Ó, gente, presta atenção. O dia do estudante é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto. A data é celebrada desde 1927, o ano que completou o centenário da criação dos cursos de direito no país. E vocês sabem quem foi que trouxe os cursos de direito aqui para o Brasil? Dom Pedro. Dom Pedro I. Esse que abiticou do trono. Olha só, gente. Acertou. Foi Dom Pedro I que trouxe, sim. Preste atenção. Nem foi cagado. Desde 1927, o dia 11 de agosto, gente, desde 1927, o dia 11 de agosto passou a ser comemorado como o dia do estudante. No entanto, a história começou há 100 anos atrás, no dia 11 de agosto de 1827, quando Dom Pedro I deu aval, quer dizer, autorizou para que os primeiros cursos superiores em direito passassem a existir no Brasil. É como se fosse uma homenagem aos cursos, aos primeiros cursos superiores, ou seja, às universidades que foram sendo abertas aqui no país. E o primeiro curso superiores foi o de direito. Porque antes, se você quisesse formar na área do direito, ser um advogado, um juiz, você tinha que estudar lá na Europa, porque aqui no Brasil não tinha. Então, quem trouxe para aqui foi Dom Pedro I. Então, acabou sendo também, virando uma homenagem aos estudantes. Gente, como eu falei para vocês ontem, eu pedi para vocês darem uma olhadinha se vocês tinham assistido a aula de redação passada, que fala em texto de divulgação científica. Alguém sabe me dizer o que é um texto de divulgação científica? É quando alguém faz um texto explicando alguma coisa da ciência. Ok, da ciência, da biologia, da zoologia relacionada aos animais. Mas me diga uma coisa, esse texto que é escrito falando sobre pesquisas, os cientistas vão fazendo pesquisas, vão fazendo descobertas, são fatos mentirosos? Não. Não, né, gente? São fatos frutos de uma pesquisa e, portanto, são fatos verdadeiros. Ó, crianças, eu gostaria que vocês participassem. Esse mês nós vamos ter a nossa prova de redação e é sobre texto de divulgação científica. Então, é importante. Bem aí na página 51, ó, essa página 48 a 51 já foi trabalhada na semana passada. Tem uma videoaula, tá certo? Com essa primeira parte. Eu tô pedindo a página 51, porque eu quero que vocês grifem. Na nona questão, tá dizendo o que é um texto de divulgação científica. E eu queria que vocês sublinhassem, porque essa informação é importante. Página 51. Ó, marquem aí. Os textos de divulgação científica, a nona questão, são produzidos para que o público, em geral, possa saber mais a respeito das descobertas e pesquisas que os cientistas realizam em várias áreas do saber humano, como a biologia, a arqueologia, a zoologia e etc. Até aí. Gente, esse texto, ele é escrito em terceira pessoa. Como assim, tia Maísa? Tipo assim, quem for fazer o texto, não pode dar a sua opinião, não. Você tem que escrever ele todo em terceira pessoa. Por exemplo, se você vai falar sobre uma espécie animal, aí você fala dessa espécie animal na terceira pessoa. Tal animal, ele nasce em tal lugar, ele vive tantos anos. E detalhe, todas essas informações são frutos de pesquisa. É tanto que nós vamos, vocês vão, hoje à tarde, vocês vão fazer um texto de divulgação científica, só que para isso, antes, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para poder, depois, você montar o seu texto. Porque é um texto todo em cima de informações pesquisadas, de informações verdadeiras. A gente não pode inventar nada, nada, nada. Tá certo? A gente agora vai trabalhar o segundo texto, página 52. Quem perdeu essa primeira aula, que foi da semana passada, vai na playlist hoje à tarde, procure essa aula. Foi Tia Hortência que deu, você vai acompanhar a explicação, a leitura, vai fazer a interpretação de texto e a correção. Ó, agora a gente vai parar cinco minutinhos, tá bom? E, por favor, quem não for sair, já comecem a ler 52 e 53, até as 54, leitura silenciosa, tá bom? Tá, 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 tá. Obrigado.